Estamos aqui com o Natito, camisa número 9 do time do Pinheira, centroavante, deixou o gol na última partida. Natito, como é que vem o time hoje chegando que está próximo ali da grande final e promete gol? Bom dia. Bom dia. Hoje vai ser um belo jogo. Nós conhecemos a qualidade do nosso adversário e o adversário também conhece a nossa qualidade. Eu creio que vai ser um bom jogo e eu prometo, como eu fiz a última vez, eu prometo um gol, cara. Tem que estar sempre experiençoso, né? Tá certo, Natito. Muito obrigado e bom jogo. Aranha, está próximo da grande final ali, o caminho está bem mais curto agora. Como é que vem o time do Vumo hoje para enfrentar uma grande equipe também que é o time do Pinheira? Bom dia. Bom dia, primeiro a todos. É um prazer imenso estar falando com vocês. Esperamos que a gente venha fazer uma grande partida, que além de nós o Vumo fazer um grande jogo, que o time da Pinheira também proporciona um grande espetáculo e as duas equipes venham fazer uma grande partida e que vesse o melhor, que eu acho que é duas equipes de qualidade, com certeza vai ser decidido no detalhe. Tá certo. Muito obrigado, Aranha. Bom jogo, viu? Fala, amantes do futebol. Hoje ligado na Várzea, aqui no campo do Martinique, para as quartas de finais da Copa Martinique, o Vumo de um lado com o uniforme listrado com branco, o outro é o time do Pinheiras de preto com laranja. Rola a bola, dispara o cronômetro para a semifinal que é logo ali. Já já vou passar escalações dos times para vocês. O time, vamos começar com o time do Pinheiras, que vem com o goleiro, camisa número 1, Kaique, 85, Marcelo, Vulgo, Veia, 83, Neguinho, 4, Gilmar, 2, Ed, 3, Raul, 5, Alex, 7, Baiano, 9, Natito, autor de um dos gols no último jogo do que o ligado na Várzea fez aqui do Pinheiras. 11, Rogerinho, 79, Reinaldo, 81, é o Kleber, 42, Sérgio, 8, Juninho, 86, Ricardo, 84, Rogério. E o 10 é o Fábio Simplice, o técnico é o Luiz Feio. O time do Vumo, o time de branco com listras azul, vem com Aranha, camisa número 1, que já contou sua história no ligado na Várzea, esse que está com a bola aí. Número 2, Fábio, 4, Carlos, 6, Roque, 5, Damião, 8, Fábio Gomes, 3, Eunil, 7, Flávio, 9, Edgar, 10, Fabinho, 21, Caveira e o 20, Luiz. O técnico do Vumo é o Nando. É jogo bom, jogo disputado que você acompanha, também ligado na Várzea. Também agradecer o pessoal da TV Martinica, que cobre os campeonatos aqui com muita qualidade nas suas transmissões e nos recebe muito bem o pessoal da TV Martinica, aqui na Copa Martinica. Arbitragem do jogo, vem com o Cadu no apito, o Gabriel assistente número 1 e o Bruno assistente número 2. Lá vem descendo ali o time do Vumo, tentou fazer o toque, não conseguiu, a bola vem descendo, fez o toque. A bola fica com a camisa número 20 pela Ponto Luiz. Volta mais no campo defensivo, camisa número 8, Fábio Gomes. Está com a bola, tenta sair para o campo de ataque, tenta achar espaço, soltou para o Baiano. Baiano já vem com o Reinaldo, Reinaldo vem com o Fábio Simplício. Soltou para o Reinaldo, posição normal para o Estufara. Rede, para fora! Reinaldo, cara a cara com o goleiro Aranha. Chutou para fora, ela passou tinindo a trave. A direita do gol, uma ótima oportunidade. O primeiro lance foi do time do Pingueiras. E aí, Edson? Uma bela bola do Fábio Simplício, Michel. Ele olhou, tocou no cantinho, mas infelizmente ela perdeu um pouquinho de direção e foi para fora, Michel. Mas uma ótima oportunidade do Pingueiras, Michel. Para o time do Pingueiras, troca passes, vem com o Baiano, recebe. Só dá uma sensação, por favor, por causa da câmera aqui, ó. Obrigado. É ali, Baiano. É descendo, Reinaldo. Abre a ponta, vem o time do Pingueiras. Vai fazer um cruzamento para o Fábio Simplício de cabeça! Gol! Do Fábio Simplício, é do Pingueiras! Mas aí está impedimento. Impedimento foi marcado. Michel, essa aí eu não consigo fazer leitura, não. Não percebi se estava impedido ou não. Pingueiras com o Rogerinho para estufar a rede, soltou para Simplício! Para fora! Mas aparentemente estava em posição regular. O Leira Aranha que já contou sua história no Ligado na Várzea. Arião, um dos que já contou sua história. Tem muita tradição, já foi profissional. E hoje brilha aí. Hoje está com a camisa do Vumo. É falta que favoreça o time do Vumo. Já está posicionado ali dentro da grande área. Pode vir o Chuveirinho. Está indo para lá o camisa número 5 também, o Damião. Que é um dos grandalhões do time do Vumo. O número 3 também é o Nil. Está posicionado. E chegou lá o Carlos, camisa número 4. Vai vir Chuveirinho por aí. Alô, torcida do Vumo! O oferecimento, o Juberini Móveis no centro de Juquitiba. Tem o lugar certo para você realizar os seus sonhos de sítio, chácaras, casa própria. É na Juberini Móveis no centro de Juquitiba. Vai para a cobrança o time do Vumo. Dois jogadores na barreira. Vai vir Chuveirinho para dentro da grande área. Tentou chute com desvio. Mas a bola foi para esse canteio. E vai para o time do Vumo. Foi o Chuveirinho. Afasta Gilmar de cabeça. Já soltou para Rogerinho. Tenta fazer o toque. Nino apenas observou. Camisa número 2, o Fábio. Toca ali para Fábio Gomes. Seu Xará. Uma casquinha do Carlos. Consegue afastar a defesa. Kleber. Vem com o Reinaldo. 79, Reinaldo. Fábio Simplício. Fez ali a proteção. Soltou para Reinaldo. Está valendo tudo. Vem a defesa. Consegue recuperar o time do Vumo. Ainda vem Fábio Gomes. Sérgio. Sofre. Falta ali. Falta no campo defensivo. Se você não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva. E fique por dentro da emoção do futebol amador. Hoje. Ligado na Vars aqui. Na Copa Martinica. Quartas de finais. Se inscreva. Fique por dentro. A emoção do futebol amador. Não para. E lá vem descendo o camisa número 10. Ali o Fabinho. Vem ali. Pode fazer o cruzamento. Fez o corte lá. O Flávio. Pode ali dentro da gladiária. Afasta Gilmar. Pé de pênalti. O árbitro falou. Segue o jogo. De muita referência. Fábio. Já solta a bola. Vem descendo ali. Pela ponta. O time do Vumo. Já soltou. Para Luiz. Luiz vem. Deu uma gingada. Tenta passar pelo Gilmar. Vai mandar no cruzamento. Para ainda gladiária. Sozinho de cabeça. Dominou. Mas posição irregular. Já foi marcada. Teria sido um gol bonito. Se não tivesse impedido. Volta para Carlos. Fábio Simplício. Pé de calma para o time. Manda ali o lançamento. Posição normal. Ali o goleiro Kaique. Apenas. Acompanha. É tiro de meta. Favorece o time do Pingueiras. O time do Pingueiras. O time de muita tradição. Lá de São Lourenço da Serra. Ali ele leva suas cores. O verde. E também o preto. Hoje está com o uniforme. Com laranjas. Com preto. Pingueiras campeão de vários campeonatos que já disputou. E está aqui em busca de mais um. Já nas quartas de finais da Copa Martinica. E lá vem descendo. Toca ali o camisa número 3. O Nil para o goleiro Aranha. O jogo é bom. O jogo é movimentado. Rapaziada indo para cima. Marcelo Veia. Perdeu o tempo da bola. Lá vem descendo com o Flávio. Flávio dominou. Fez o cruzamento para ainda gladiária. Veja o Marcio. E joga na bola. Consegue fazer o toque. Lá vem ali o Nino. Ainda está viva. No campo de ataque. Vem descendo. O árbitro Cador falou que está valendo tudo. Tem Reinaldo dando a opção de jogada. Juninho. Mas no campo de defesa. Marcelo. Marcelo faz a inversão para a Nino. Camisa número 6. O lateral vem. Meio desequilibrado. Volta a bola contra o próprio patrimônio. Ganha arremesso lateral. O time do Pingueiras. Um jogo que vocês acompanham no Ligado na Várzea. E também na TV Martinica. O melhor da Várzea você encontra aqui na TV Martinica. Pessoal. Gente fina demais. Ali sempre transmitindo os jogos na Copa Martinica com qualidade. E lá vem descendo. Repera o time do Rio. Volta para a Kleber de novo. Tem Nino sozinho. Voltou para a Nino. Mas voltou errado. Recuperou. Vem descendo. Analo e sofre a falta. Soltou errado. Tentou a devolução Juninho para o grande Kleber. Os times indo para cima em busca do primeiro gol. Mas segue 0 a 0. É o primeiro tempo de jogo. Pingueiras. Nino. Está na bola. Lateral. Já soltou. Rogerinho. Vem de novo. Ali com o Rogerinho. Número 11. Já soltou. Tentou para a Reinaldo. Consegue recuperar ali com o Fábio. Fábio Simplício recuperou para Sérgio. Fez o chute. Aquela ajeitadinha que só o Fábio Simplício sabe fazer. E o Sérgio mandou a bola. E ela subiu por cima do gol e foi para fora. É. Segue 0 a 0. Mas... É o Fabinho. Camisa número 10 do Vumo. Que já teve passagem pelo Corinthians, pelo profissional. Aí já teve muitas histórias. Esse aí que está com a bola, o número 10. Carlos. Número 4. E ainda ali com o Baiano. Baiano conseguiu recuperar para Fábio Simplício. O árbitro falou que não foi nada. Nino perdeu o tempo de bola. É falta. 11. Rogerinho. Acabou. Levando o tranco. O Kleber. Também o árbitro falou que não foi nada. Segue o jogo. O Damião. Sérgio. Falta marcada em cima do Damião. É. O técnico com o Nanda ali vai acabar. Não vai levar muito tempo para levar um cartãozinho. Está invadindo muita área. Setor de campo. O jogo está bem quente, hein, Edson? Realmente, Michel. Se for nesse ritmo aí, o técnico do Vumo não vai chegar no final, não. Está reclamando demais, hein? Os juízes daqui a pouco tomam providência. De reservas do time do Pingueiras. Tem o Raul. O Neguinho, número 83. Muitos jogadores que geralmente são titulares. Mas hoje, usando a tática diferente, o Luiz Feio do time do Pingueiras. Deixando o time mais leve, mais rápido. Dá o chuveirinho para a Nanda Gladiária. Aparecendo isso. Vai para a compreensão do time do Pingueiras. Um oferecimento à AVA Linear System. Há mais de 10 anos no mercado, fazendo peças hidráulicas com profissionalismo e muita qualidade. É a AVA Linear System. Vai lá o chuveirinho para a Fábio Simplício. Tenta o toque de cabeça. Não conseguiu o Nino. Pega a sobra. Deu uma adiantada demais. Tenta fazer o toque ali para Reinaldo. Vem Nino. Vem carregando. Tenta xingar. Não conseguiu. Vem a defesa. Conseguiu recuperar por ali. Já sai tocando. A bola vem. Na velocidade. Ele contra a Kleber. Vem Kleber. No corpo. Ganha. Conseguiu ganhar por ali. Por a reclamação do técnico Nando. De qualquer maneira. Juninho. Inversão. Recebeu. Dominou com categoria. Cruzamento para a Negra de Ara. Consegue afastar a defesa. Com ali o camisa número 4, Carlos. Afasta a Roque. Vem ali. O camisa número 10 também. O Fabinho. Tenta. Ali um. É descendo lá. Rogerinho. Número 11. Vem com o Reinaldo. Já soltou para o Rogerinho. Fábio Simplício. Sofre a carga. O árbitro falou que não foi nada. Segue o jogo. Vem descendo o time do Vumo. Já dá liberdade o Vumo. Deu ali um tapa. Não conseguiu. O Nino recupera para Gilmar. Que já afasta. Afastou com o Fábio Gomes. Recuperando a sobra para o time do Vumo. No campo de ataque. Vai Vumo. Tentaram o chute. Pegou no Kleber. Tem Fabinho. Camisa número 10. Deu uma ajeitada. Tenta ali. Conseguiu passar da marcação. Sofre a falta. Roque. Camisa número 6. Tem Damião. Dando a opção de jogada. Decidiu soltar para Fabinho. Sozinho Fabinho. Pode fazer o cruzamento. Tem Roque passando. Soltou para Roque. Cruzamento para negra de ar. O toque de cabeça. Goal do Vumo. Camisa número 7. Flávio. Flávio é o nome da fera. Num cruzamento do Roque. Sozinho. Para dar um toquinho de cabeça. Sem chances para o goleiro Kaique. 1 a 0 agora o time do Vumo. Em cima do Pigueiras. E o cara cabeceou com a firmeza. E está lá 1 a 0. Agora o Pigueiras tem que correr atrás. Michel. Uma vez que o Pigueiras estava melhor em campo. E já tinha perdido 3 chances de gol. Agora é a vez do Pigueiras mostrar a cara dele. 1 a 0 ao gol. Marcado aos 27 minutos do primeiro tempo. O Pigueiras que estava tendo uma superioridade. Ainda mais no campo de ataque. Levou o gol. Num passe. Uma triangulação do Fabinho. Para o Roque que fez o cruzamento. Para o Flávio. Marcado de cabeça. 1 a 0 o time do Vumo. É as quartas de finais da Copa Martinica. Vai para a cobrança de falta. O time do Pigueiras. Um oferecimento. Combate Gamers. Assistência técnica na Combate Gamers. Rogerinho. Está na bola. Camisa número 11 por ali. Tem chuveninho para a grande área. O Kleber já está fazendo movimentação lá também. O Gilmar. Camisa número 4. Foi ajudado dentro da grande área. Pode ser agora. A bola foi viajando. Olha lá o time do Pigueiras. Para Gilmar. Escorou de cabeça. Passou por todo mundo. Tinha dele. E a marcação. Kleber. Tem Baiano passando. Voltou para Rogerinho. Número 11. Dominou sozinho. Agora já vem Roque na bota dele. Sofre a falta. Outra falta que favorece o time do Pigueiras. Que tenta buscar o gol de empate. Já soltou para Sérgio. Tem pressa. Sérgio soltou para Baiano. Pode ser agora. Baiano tenta o cruzamento. Afasta a defesa com o Carlos. 1 a 0 para o time do Vumo. Aí o goleiro Kaique. Manda a bola para frente. Aí o Marcelo Véia ajudando mais no campo defensivo. No campo de ataque. Saiu do campo de defesa para ajudar o campo de ataque. Parece o time do Vumo. O Kleber não gostou muito. Mas vai para a cobrança de falta ali. No campo defensivo o Fábio Gomes. Solta a bola. Curtinho. Para o Fábio. Seu xará. Volta para o Fábio Gomes. O time do Pigueiras aperta. Sérgio vem ajudar aqui no campo de ataque. Olha o Kleber. Desvoltou ali para o goleiro Kaique. Conseguiu a falta. Nino. Vem Sérgio. Olha o time do Pigueiras no campo de ataque. Pode fazer o toque. Tenta achar um espaço. Soltou para Nino. Aqui na lateral. Cruzamento para dentro da gladiária. Fábio Simplício. Ajeitou. Mas não tinha ninguém. O time do Vumo recupera. Já tenta puxar o contra-ataque com o Flávio. Autor do gol. Já soltou para Luiz. Aqui na direita de ataque. Pode fazer o cruzamento. Veja o mar. Consegue a primeira vez. Aí o Luiz recupera de novo. Vem Nino. Para ajudar a recompor a marcação. E conseguir recuperar a bola. Falta em cima do Sérgio. Só um. Baiano. Baiano tenta fazer o toque. Consegue afastar a defesa. Já soltou para Fabinho. Camisa número 10. Vem por ali. Acabou escorregando na bola. E machucou. Marcelo Veia. Escorregou. Está se levantando lá Marcelo Veia. Mas não está com condições de jogo. Machucou sozinho por ali. Mas caiu de mau jeito. Mas aparentemente está bem com ele. Né Edson? O Veia ali. O Marcelo. Deu uma caída. Mas não foi nada grave não. Daqui a pouco ele está levantando. Passa a agulha mágica ali. Que daqui a pouco ele levanta. O grande Marcelo Veia. O homem da Copa da Macaca, Michel. É o homem da Copa da Macaca. Junto com... É o André, né Edson? Sim. O André não. Daniel. 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 Copa da Macaca. Uma das melhores também aqui da Zona Sul. Parabéns a eles aí, né? Parabéns ao Marcelo Veia que está em campo. E ao Daniel. Vai para a cobrança de falta lá o time do Vumo. Luiz chutou direto nas mãos do goleiro Kaique. Camisa número 8, Fábio Gomes. Recuperou. Vem com o Luiz de novo. Dá um tapa mais atrás para Damião. Damião veio ali. Sofre a falta. O árbitro falou que não foi nada. Luiz. Vem com o Nino. Já deu um tapa a Nino. Olha lá o passe do Fábio Simplício. De Trivela para Rogerinho. Tem ótima oportunidade. Pode ser agora. Voltou ali para Nino na outra ponta. Dentro da Gladiária. Afasta a defesa. Ajeitou para Gilmar. Não conseguiu. Afasta a defesa. Vem na correria. Baiano. Pega a sobra. Manda o lançamento para dentro da Gladiária. Goleiro Aranha. Estava esperto para fazer a defesa. É. O jogo está quentíssimo. Luiz recebeu. Ali para Fabinho. Uma devolução. Mas o Kleber. Estava mais atento ali. Conseguiu. Sofre a falta. Falta que favorece o time do Vumo. E vai para a cobrança ali o Fabinho. Lembrando que o Fabinho é um batedor de falta. Que já fez gols de falta. E a gente já registrou esse momento. Vai para a cobrança lá. Está o número 20. O Luiz. E o Fabinho também. Camisa número 10. Um oferecimento Montreal. Painéis com qualidade. É na Montreal. Fabinho e Luiz. Um com a canhota. Outro com a direita. Três jogadores na barreira do time do Pingueiras. Está o Kleber, o Marcelo, o Véio, o Sérgio. E chegou o Reinaldo para compor. Quatro jogadores. Luiz e Fabinho. Vai autorizar o árbitro. Dois batedores de falta do time do Vumo. O goleiro Caique ajeita a barreira. Vai para a cobrança de falta lá o time do Vumo. É Vumo contra Pingueiras. Uma cobrança distante. Mas cabe chute direto. Vai Luiz para a cobrança de canhota. Luiz chutou para fora. Conseguiu afastar a defesa. Foi por fora da barreira. E quase, quase ia complicando o goleiro Caique. Uma foca aí que tem esse canteio. Fabinho está na bola de novo. A bola foi em chuveirinho para ainda gladiária. Conseguiu afastar a defesa do time do Pingueiras. Mas no rebote. E fim deste primeiro tempo. 1 a 0 para o time do Vumo. Estamos aqui com o Fábio Simplício. Camisa número 10 do time do Pingueiras. Por enquanto, o placar não é favorável. Estão perdendo de 1 a 0. O que você acha que faltou nesse primeiro tempo para o time enxergar o empate do time do Pingueiras? Bom dia. Bom dia. O jogo está bom. Está legal. Está corrido. Está movimentado. Tivemos chance. Fizemos um gol lá de um lado. E tiveram a chance e aproveitaram. Agora a gente tem que ter a chance nossa e aproveitar também. Mas o jogo está pareio. Está legal. Está gostosinho de jogar. Teve a chance do gol, mas infelizmente estava impedido. Estava impedido. Mas na próxima a gente broca. Está certo. Muito obrigado, Fábio. Estamos aqui com o Fabinho. Camisa número 10 do time do Vumo. Fabinho, por enquanto, estão vencendo. 1 a 0. O que você acha que foi fundamental para vocês abrirem o placar ainda nesse primeiro tempo? Bom dia. Bom dia. Jogo difícil. A equipe do Pingueiras é uma equipe muito boa. Estiveram as duas oportunidades ali no começo do jogo. Não fizeram. Eu acho que prevaleceu o nosso time a calma, a paciência ali de poder marcar e esperar o momento certo para fazer o gol. Fizemos uma boa jogada ali. Graças a Deus o Flávio conseguiu fazer o gol e a gente está em vantagem. Uma das suas características é bater falta. Por enquanto, ainda não entrou. Promete no segundo tempo? É, vamos esperar. Se tiver uma oportunidade ali para bater uma falta e a gente procurar caprichar para fazer o gol para matar o jogo. Está certo. Muito obrigado, Fabinho. Vai para a Cobrança, o Roque. É o time do Pingueiras. Tenta. Baiano. Vem mastigando. Olha ali. O grande. Fábio Gomes. Dois na bola. Juninho. Soltou para Marcelo Veia. Sérgio. Recebeu. Só solta para Reinaldo. Tenta achar espaço. Tenta. O Nino já vai passando. Reinaldo. Faz o toque. Faz o simples. Mas o Damião consegue interceptar. Vai tentar a inversão de jogada. Lá na outra ponta com Luiz. Luiz conseguiu receber. Ele contra Gilmar fez o cruzamento para dentro da gladiária. Vem Marcelo Veia. Afasta. Vem descendo ali. A bola vem com o Roque. Camisa número 6. O árbitro falou que não foi nada. Kleber recebe. Vem Sérgio. Vem na correria. O time do Pingueiras tenta. Sérgio sofre ali a pancada. Falta marcada. É ali com o Sérgio. Rogerinho na outra ponta. Olha o time do Pingueiras dentro da gladiária. Rogerinho aguentou o corte no meio de dois jogadores. A bola favorece o time do Vumo. Aqui tem muitas lendas no jogo, neste jogo. Tem o Fabio Simplício que já passou pelo São Paulo, pela Roma. Muitos times italianos. Aqui com a camisa número 10 do time do Pingueiras. Tem o Fabinho, ex-Corinthians. Está aí vestindo a camisa número 10 do time do Vumo. E também tem o Aranha que teve muitas passagens pelo profissional. Brilhou na Várzea também. E está defendendo as cores do Vumo. O Baiano também, Michel. Já passou por algum time. Alguns times profissionais. Vumo lá. O Caveirinha, né? Não passou por times profissionais, mas sempre brilhou na Várzea, né? Ali vem o cruzamento para ainda gladiária. Conseguiu afastar parcialmente o Baiano. Pega a sobra. Olha lá o time do Pingueiras. Vai fazer o chute para o gol. Mas impedimento já foi marcado. O Baiano teve a oportunidade. Teve a oportunidade o time do Pingueiras. Descendo. E Nino vai para a comprasse de arremesso lateral. Já soltou. Rogerinho. Vem Nino. Pode fazer o cruzamento. É isso que ele faz. A bola foi viajando para dentro da grande área. Não tinha ninguém. Sobra aqui com o Roque. No campo de defesa. Conseguiu passar. Bonito o Roque. Uma sainha ali em cima do Sérgio. Fabinho. Vem Reinaldo. Recuperou. Já vem descendo. Vem com o Luiz. Está sozinho. Mas a bola... Vem com o Kleber de novo. Deu um toquinho. Está com a bola. Está com a posse de bola. Olha o time do Pingueiras. Vai tentar ali. Soltou um canhão. A bola passou pelo Rogerinho. E foi para fora. A vida está dramática para o time do Pingueiras. Está perdendo de 1 a 0 as quartas de finais da Copa Martinica. Ali já deixou. Jogador. Roque no chão. Kleber de novo. Está no meio de dois. Se perder a bola aí é perigo. E acabou perdendo. Vem Fabinho. Fabinho vem. Segura. Faz a proteção. Sofre a falta. O árbitro falou que não foi nada. Segue o jogo. No bate e rebate. Está viva ainda. Vem para a Fabinha de novo. Abriu. Já na velocidade para a Fabio Gomes. Está sozinho. Tem liberdade. Fez o cruzamento. Mas foi mais um chute para o gol. Para o Kaique. Do que um cruzamento. Nino. Recuperou. Tem liberdade. Tenta achar opção de jogada. Já soltou para o Reinaldo. Está passando o Rogerinho. Volta ali com o Sérgio. Ah lá o Fábio Simplício. Pé de bola. Dentro da grande área. Não passa ninguém. Sérgio vai abiscando. Tentou o chute. Sofre a falta. Tá bom. Michel. Nesse exato momento. Foi o Pingueiras dominando o jogo aí. Alugando o meio de campo do time do Vumo. E eu acho que deve sair o gol agora dessa falta. Olha. Está o Fábio Simplício. O camisa número 81. Tem o Kleber. E o Sérgio. Vamos ver quem vai para a cobrança. Uma turma ali. Na barreira. Do time do Vumo. Vai para a cobrança de falta. Um oferecimento. Odara Enxovaz. Em São Lourenço. Tem o lugar certo para você deixar o seu sonho ainda mais completo. Com a Odara Enxovaz. Vai para a cobrança de falta. Fábio Simplício. Tirou da barreira. Mas a bola teve uma triscadinha. E é escanteio. Posicionado. Vai mandar chuveirinho para ainda gladiária. A bola foi viajando. Tenta. Toca de cabeça. Saiu o goleiro Aranha. Tenta. E já tem contra-ataque para o time do Vumo. Vem Marcelo. Dá aquela atrasada. E sofre. A falta ali o jogador do Vumo. E tem cartão. cartão amarelo para o Marcelo do time do Pingueiras. É e tem um natito no banco. No centroavante do Pingueiras. Matador. Está no banco. Provavelmente é uma das apostas do Luiz Feio do time do Pingueiras. Vai para a cobrança de falta. Lá Juninho. O time do Pingueiras no campo de ataque. Um oferecimento. Cartola Bar. No Jardim Castilho. Tem o lugar certo para você levar a sua família. No bar e restaurante. Cartola Bar. Olha o cruzamento para ainda gladiária. Conseguiu afastar a defesa do time do Vumo. Kleber. Vem descendo. Vem com o Sérgio. Ainda no campo de defesa. Vem apertando. A marcação do Vumo ali com o Flávio. Vem Baiano. Faz ali o lançamento. Para Fábio Simplício. Dominou. Sofre a falta. Falta que favorece o time do Pingueiras. Cada vez mais próximo, hein, Edson? Realmente, Michel, o Pingueiras, como eu te falei, né, sufocando nesse segundo tempo. Em busca do gol, de qualquer forma, né, Michel? Então, o gol deve sair do Pingueiras a qualquer momento aí, Michel. Pode ser essa bola, hein? Que está sufocando, tá, Michel. Está fazendo para merecer o gol. De falta agora o time do Pingueiras. Uma ótima oportunidade. Um oferecimento. Vassouras em Blue. Tudo que sua casa precisa é na Vassouras em Blue. Sérgio, ajeita a bola com carinho. Cinco jogadores na barreira do time do Vumo. Já saiu. Um. Vai para a cobrança. Deixou para a Kleber. Vai mandar o chute. Rasteiro! A bola passa. Direita do gol e vai para fora. Atenção do Gilmar. Mandou a bola para frente. Tenta. Quem sabe agora ali para a Rogerinha. Toque de cabeça. Aranha! O árbitro marca a pênalti. Uma penalidade para o time do Pingueiras. E aí, Edson? Michel, já era anunciado, né, meu? Que o Pingueiras estava sufocando, sufocando, sufocando. E até que conseguiu agora esse pênalti, né? Que pode empatar o jogo, Michel. Agora é uma grande chance para o Pingueiras, né? Como que a gente fala, né, Michel? Pênalti não significa gol. Mas é mais que meio gol, né, Michel? É a chance do Pingueiras empatar agora, hein, Michel? Empatar o time do Pingueiras. Alô, torcida do Pingueiras. O grito de gol pode sair agora. Mas vai para a cobrança, Kleber. Uma ótima oportunidade. Ele contra o goleiro Aranha. Quem sabe agora? Uma ótima oportunidade. Autorizou. Partiu, Kleber! Partiu, Kleber, Edson. E chutou para fora. Meu Deus do Michel, não pode, né? Mas fazer o quê? Perder, vamos ver. Se tem outra chance, né, Michel? Mas é uma chance de ouro. Uma chance de ouro. Ele chutou longe do gol. Mas muito longe. Vai para a cobrança de falta lá, Fabinho. Camisa número 10 do time do Vumo. Tem ótima oportunidade. Pode vir Chuveirinho para dentro da grande área. Fabinho, número 10. Chuveirinho foi feito. Lá o toque de cabeça. Sai, goleiro Kaique. Firme para fazer a defesa. Bola para Baiano. Abre aqui pela ponta direita. Pode fazer o toque. Reinaldo ajeitou para Rogerinho. Foi forte demais. Rogerinho conseguiu disputar a bola. Não bate e rebate. A bola não saiu. Rogerinho saiu agora. E é tiro de meta que favorece o time do Vumo. Muita reclamação do time do Pingueiras. Mas o tempo vai passando. O time do Vumo vai se garantindo para a próxima fase da Copa Martinica. Avante do time do Pingueiras. Vai sair Marcelo Veia. Vai pôr o time para frente, Edson. Rogerinho tenta passar. Soltou para Reinaldo. Posição normal. Dentro da gladiária. Ajeitou, mas não tinha ninguém. Soltava o Damião ali para afastar. Vem com o Fabinho. Na correria. Tenta. Fez o toque. Recupera. Prende. Já solta ali o time do Vumo. Com o camisa número 8. O Fábio Gomes. Damião. Abre com o Roque. Número 6. Fabinho. Tenta. Ali Reinaldo. Dá uma casquinha para Nino. Sofre a falta do time do Pingueiras. Um oferecimento. Acessoria com o Tábio Andréia Cândida. Trabalhos burocráticos e jurídicos. É na assessoria com o Tábio Andréia Cândida. O time do Pingueiras vai tentando. Aos 22 minutos. Vai Nino. Está posicionado. Chuveninho para a Nega de Aira. Tenta o toque de cabeça. Conseguiu afastar a defesa do time do Vumo. Tenta puxar o contra-ataque. Saiu com o Fabinho. Vem na correria, Fabinho. Segura. Tenta passar pelo Nino. Passou bonito o Luiz. Quem sabe agora. Tentou o chute para o gol. Mas a bola foi para fora. Serginho. Tentou passar pelo Roque. Ganha remesso lateral que favorece o time do Vumo. Recuperar parcialmente. Puxando na correria. O time do Pingueiras tenta porque o inimigo é o relógio. E o placar. Fabio Simplício. Sofre a falta. Ótima oportunidade. Um oferecimento. Estopicalhas. Nem salta o teu lugar certo. Para a sua casa é Estopicalhas. Olha a cobrança de falta. Vai fazendo o toque de cabeça. Ganha esse canteio do time do Pingueiras. Se você precisa de fardamentos esportivos. É na Estilo Esportes. Estilos. Material com qualidade. É na Estilos. Cruzamento para a Nena Gladiária. Conseguiu afastar o goleiro Aranha. Aí parcialmente. Nino. Vai deixar para a cobrança o Nino. Volta para Juninho de novo. Vai mandar o Chuveirinho para a Nena Gladiária. A bola foi viajando. Tenta o toque de cabeça. Para Natito. Passou por todo mundo. É apenas tiro de meta. Por ali. Tenta achar espaço. Conseguiu. A bola sobrou. Para Natito. Número 9. Abriu com o Sérgio. Pode ser agora Sérgio. Cabe o chute direto. Abriu para o Serginho. Quem sabe agora o cruzamento para a Nena Gladiária. O desvio foi feito. O Fábio Simplício esperando. Babando. Ali para a bola vir. Fabinho. Ali a falta em cima. O árbitro deu vantagem. Está valendo tudo. Já soltou para Carlos aqui na ponta. Cruzamento foi feito. Lá sozinho para o camisa número 9 que acabou de entrar o Edgar. Teve o toque. A bola pegou na parede da zaga. Agora com o Serginho. Camisa número 11. Tenta passar no meio de dois. Conseguiu. Na correria. Fez o break. Sofre a falta. O árbitro falou que não foi nada. Está valendo tudo. Segurou. E o árbitro marca a falta. Para o time do Vumo. Ele segura a bola. Faz o toque. Baiano consegue interceptar. Gilmar. Bola vem com o Sérgio de novo. O que é isso, Sérgio? Um. Uma sainha. Ali em cima do grande Fabinho. Vem descendo o time do Baiano. Ali fez o break. Baiano acabou perdendo o tempo de bola. O árbitro deu vantagem. E lá vem carregando o Damião. Na correria. Nino sofre a falta. E cartão amarelo para o Juninho. Vem descendo. Boa jogada. Roque. Olha o time do Vumo. Vem descendo com o Roque. Passou pelo Reinaldo. Tem liberdade. Fez o cruzamento. Para dentro da grande área. Conseguiu o domínio Edgar. Afasta com o Gilmar por ali. Nosso muito obrigado a você que sempre acompanha o nosso trabalho. Se inscreve. Se inscreveu no nosso canal. Você que não se inscreveu. Pode se inscrever. Não paga nada. É um incentivo para nós. Ligado na várzea. Ligado na emoção. Do futebol, Amador. Autorizou o árbitro. A bola foi viajando. Tenta o time do Pigueiras. Kleber subiu. Passou por ele. Tenta foi feito. Afastou. Flávio. Vem Kleber. Ajuda. Não consegue. O time do Vumo vem. Já tem Edgar sozinho. A bola vem para Edgar. Posição normal para fazer o gol. Edgar no segundo gol pintado. Gol. Gol. Do Vumo. Camisa número 9. Edgar. Uma paciência. O goleiro Kaique saiu. Ele deu para o cobertura por cima do gol. Está lá 2 a 0. O gol que classifica o time do Vumo, Edson. Eu acho que agora não. Os técnicos estavam na frente da câmera. Deu para pegar só o finalzinho. Tenta. Vai tentando por ali. E a falta foi marcada que favorece o time do Pigueiras. Vai para a cobrança de falta. Olha lá. Reinaldo. O time do Pigueiras tenta. Pigueiras no cruzamento. Sai o goleiro Aranha. Pegou o rebote. Gilmar para fazer o gol. No travessão. A chance do time do Pigueiras. Mas posição irregular já tinha sido marcada por ali. Dois minutos para acabar o jogo. Natito recebe. Tenta por ali. Tenta gingar. Passou. Para ali. Para Nino. Quem sabe para diminuir o placar. Nino. No cruzamento. Escanteio que favorece o time do Pigueiras. Faltando 50 segundinhos para acabar o jogo. A bola foi viajando para a negradiária. Tenta o toque de cabeça. Afastou. Ali Baiano. Recebe. Tenta achar a opção de jogada. Sofre a falta o time do Pigueiras. Pode ser o último lance do jogo. Vai para a compreensão Baiano. Vai tentar o chute daí. Baiano. Deu um tapinha. Escanteio para o time do Pigueiras. Vai Nino. Deixou para Reinaldo. A bola foi viajando. Tenta o toque de cabeça. Fábio Simplício. Ajeitou para dentro da negradiária. Consegue afastar. Se tirar dali, acaba o jogo. Voltou para Reinaldo. Domina. Tenta o toque. Para Gilmar. Serginho. Soltou. Para Nino de novo. Domina. Vai fazer o toque. Vai acabar o jogo. O árbitro Cadu está com a pita na boca. Vai apitar. Conseguiu passar Nino. Uma jogada individual. Afasta. Sofre a falta ali. Que favorece o time do Pigueiras. Vai para a compreensão do time do Pigueiras. Rogerinho mandou o chuveirinho para a negradiária. Reinaldo de cabeça. E fim de jogo. A classificação fica para o time do Vumo. Vumo eliminando o time do Pigueiras. Vencendo por 2 a 0. Estamos aqui com a camisa número 7 do Vumo. O Flávio. Autor do primeiro gol. Flávio. A classificação saiu com o gol seu. Qual a sensação nesse final de jogo aí? Bom dia. Bom dia. Sensação maravilhosa, né? Poderia ser 1 a 0, né? E aí fica mais fácil. Enaltece um pouco mais o meu gol. Mas o time foi bem, bastante aguerrido. Do começo ao fim. No primeiro tempo. Acho que os 10, 15 primeiros minutos. Eles estavam até melhor que a gente. Mas a gente conseguiu neutralizar. E sair com o placar na vantagem. Primeiro tempo. E no segundo tempo a gente concluiu o segundo gol. E aí matou eles. Ali vocês enfrentaram uma grande equipe também. Que era o time do Pingueiras. O que o professor falou pra vocês antes do jogo? Na verdade a gente não se preocupa com o time adversário. A gente se preocupa com o nosso, né? Às vezes fica naquele desespero. O cara tá chegando, não tá? Eu mesmo venho de longe. Uns 44 quilômetros daqui. Cheguei um pouco atrasado. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente não se preocupa com ninguém não. A gente se preocupa com a gente mesmo. Tá certo, Flávio. Muito obrigado e parabéns pela participação. Esse foi mais um jogão da Copa Martinique. Agradecer a você que nos acompanha e acompanhou esse grande jogo. Copa Martinique, quartas de finais. Dessa vez deu o vumo para a grande semifinal. O nosso muito obrigado e um abraço a todos vocês. Joga por lá jogador, não pode desanimar. Acredite em você, sua hora vai chegar.